e aqui a nossa esquerda o Boa Vista Shopping olá amigos beleza estamos iniciando mais um vídeo este rumo ao Largo 13 no bairro de Santo Amaro e do Largo 13 vamos até a Praça do Borba Gato aqui na rua Barão de Dubrá amigos gostaríamos que vocês se inscrevessem em nosso canal ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos obrigado e bom vídeo e aqui estamos na rua Barão de Dubrá no Largo 13 em Santo Amaro rua Manuel Borba à direita rua Berão rua 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, a Avenida Adolfo Pinheiro, em seu início. Cruzando com a Manuel Boraba. Cruzando com a Isabel. A Avenida Adolfo Pinheiro. A Avenida Adolfo Pinheiro. Rua Fonde de Itú. Teatro Paulo Edu. Rua Fonde de Itú. Rua São José. Rua Fonde de Itú. Rua Fonde de Itú. Cruzando com a Rua de Irineu Marinho. Aqui, amigos, para a direita. É a Rua Avenida Mediador José Diniz. Cruzando com a Marechal Deodoro. Cruzando com a Rua Gramel. Rua Fonde de Itú. Rua Américo Brasiliense. Rua Américo Brasiliense. Aqui, amigos, o acesso ao metrô Borba Gato. Na praça do mesmo nome. Praça do Borba Gato. Rua Américo Brasiliense. Rua Américo Brasiliense. Rua Américo Brasiliense. Rua Américo Brasiliense. Aqui, à nossa direita, é a Avenida Santo Amaro. Rua Américo Brasiliense. E aqui, meus amigos, finalizamos mais um vídeo aqui na praça e estação de metrô Borba Gato. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, inscrevam-se em nosso canal. Ativem o sininho das notificações. E compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.